O canil da Polícia Militar, ele trabalha na área, em toda a área do Amazonas. Na parte de busca, na parte de faro de narcótico, faro de explosivo e também na guarda de proteção. O canil está sendo muito útil nessa revista da penitenciária agora com nossos cães de guarda. E recentemente nós perdemos um dos nossos melhores cães, que foi o Horus. Era o nosso cão de busca que encontrou vários cadavres, encontrou várias pessoas perdidas. Esses nossos cães, nossos adestradores, só de olhar para o cão a gente sabe se ele está doente ou não. A gente sabe se ele vai servir para tirar aquele serviço ou não. Como nossos cães só vivem junto com a gente, cada adestrador tem um cão. Nós sabemos o que ele está passando só de olhar. E o Horus, ele era um cão, ele era muito ativo junto com a gente. E ele conseguiu levantar o nome da Polícia Militar, o canil da Polícia Militar. Então esses cães são muito bons, bem utilizados e eles são treinados para isso. E aí Obrigado.